A escova Turbo Suplemento Power Hair proporciona alinhamento dos fios com redução de volume e alto poder de reestruturação da fibra capilar com ultra-emoliência. Lavar os cabelos de duas a três vezes com um shampoo multi-cereais, friccionando o couro cabeludo e fios. Enxaguar bem. Retirar o excesso de água com uma toalha. Secar 50% os fios. Misturar 20 ml de Turbo Gel com 20 gramas do suplemento Power Hair. Aplicar mecha a mecha. Alinhar os fios em posição reta e pausar de 30 a 40 minutos. Enxaguar bem. Retirar todo o produto do cabelo sem deixar nenhum resíduo. Aplicar o protetor finalizador 48 horas sobre os fios e espalhar bem. Escovar e pranchar mechas médias por 3 a 5 vezes. E o resultado são cabelos com volume reduzido e extremamente disciplinados. Resultados visíveis já na primeira aplicação. E seu cliente pode continuar o tratamento em casa, levando os kits Everyday da Mutare. Assista outros vídeos e conheça mais produtos no www.mutare.com.br Mutare. Com você pela beleza.